Estou aqui mostrando a fazenda Capoava em Valinhos, do Flávio de Carvalho. Acho que essa foto é relativamente recente já, ou bem mais recente. Essa é a casa que o Flávio de Carvalho fez para ele e que a família, a duras penas, tenta manter, mas parece que está difícil. Tem aqui algumas fotos da casa, ela é muito interessante. Ela era uma casa toda aberta com cortinas. Eu citei no bloco passado o Flávio de Carvalho porque vi essa semelhança, primeiro, em relação ao bailado do Deus morto, do Flávio de Carvalho, que vou falar daqui a pouco, que também é um trabalho cênico do Flávio de Carvalho, sendo o Flávio de Carvalho principalmente arquiteto e artista visual, não propriamente artista do teatro. Mas é o trabalho performático, vamos dizer assim, do Flávio, assim como o Smetac, que a gente está falando dele hoje aqui, também tem esse trabalho cênico que a gente está comentando hoje. Então, eu também fiz uma analogia entre as formas do triângulo da humanidade e do divino, e formas que uma chega até a outra. E eu falei do triângulo e falei do trapézio, que é aqui a forma da casa do Flávio de Carvalho. Tem um livro aqui também, esse aqui é um catálogo dedicado à obra do Flávio de Carvalho, feito na FAAP, mas tem também um livro, uma exposição muito bonita que teve na FAAP, tem também um livro do Rui Moreira Leite, Flávio de Carvalho, artista total. Rui Moreira Leite é seguramente um dos maiores pesquisadores da obra do Flávio de Carvalho, e no livro dele tem uma reprodução da maquete, aqui a maquete da casa do Flávio de Carvalho. Então, na maquete da casa, você vê essa preocupação geométrica também que estava lá presente. E aqui, não sei se eu guardei aqui, eu acho que não, eu acho que guardei no outro catálogo, mas aqui está também... Ah, mas tem uma cena aqui do Bailar do Deus Morto, é porque eu tinha um programa disso aqui, mas há uma cena aqui do Bailar do Deus Morto, que tem também elementos geometrizantes e personagens não personagens, enfim, coisas que são semelhantes nesse sentido aos metáque. O Flávio de Carvalho é um dos artistas que eu também gostaria de ter arrolado naquela lista dos monstros ativistas brasileiros, mas acabou que não deu para fazer isso. Mas ele tem uma singularidade, olha que foto linda, ele parado na porta da casa lá, na fazenda Capuá do Valente. Aliás, quem tem como ir lá? Eu, durante os 20 anos que morei em São Paulo, não fui lá. Estudei a obra do Flávio de Carvalho e tudo, escrevi sobre o Flávio e não fui lá, lamentavelmente, gostaria de ter ido. Programei inúmeras vezes para ir e acabei não indo. Mas parece que a casa ainda está lá, mas, enfim, um estado de conservação muito ruim. Que pena. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Flávio de Carvalho tinha algumas coisas que coincidem com os metáque, sendo, então, que era isso que eu estava dizendo, ambos próximos nesse sentido, inclusive, da excentricidade de ambos. Seguimos, então, agora com o texto do Flávio de Carvalho, do Flávio de Carvalho, dos metáque. Então, no texto dos metáque, nós tínhamos parado naquela história, os ciclo, triângulo e quadrado se juntavam, ficavam parados, estáticos, e depois iam se afastando quase, de forma quase despercebida, e aí vinham as outras formas que eu falei, se aproximando. E os projetores perseguindo com aquelas cores amarelo, vermelho e azul. Deve-se entender nessa projeção que a existência, as espaças de seres que voltam, que é aquilo que eu falei, da evolução das formas no espaço, do estado de existência para o estado do ser. Seria a luta da consciencialização. Ele não usa o termo conscientização, de consciencialização da continuidade e da percepção do fenômeno da morte. Ciente da pseudomorte, a roda continua andando, girando a grande maia, a ilusão. Consciente da pseudomorte, porque provavelmente ele está se referindo aqui à situação de passagem de mundos outros. Quando a gente fala de morte, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva das pessoas que têm uma visão mais esotérica, você pode dizer assim, acho o termo esotérico tão ruim, mas enfim, dentro dessa perspectiva não há morte, mas sim uma pseudomorte, você passa para outro plano. Então, é uma passagem de planos. A improvisação do som começa no tempo em que foi perceptível o perfume. Então, é engraçado porque na escrita dramatúrgica do Smetak, algumas coisas deixam de ser ditas na hora que têm de ser ditas. Ele tinha que ter falado lá atrás, quando a sacerdotisa botou o perfume lá, que o som tinha que começar. Mas ele esqueceu de falar, então falou agora. Por quê? Porque aí ele lembra que a sacerdotisa, ele tirou e ela vai voltar. A sacerdotisa surge novamente na plateia, já não mais no palco, com um turíbulo nas mãos, espalhando na plateia a fumaça de perfume entre o público, sempre andando como se fosse um espectro. Aí é interessante, porque a gente percebe que ele tem, apesar desse erro, digamos, de Dascalha, ele tem uma percepção muito interessante com relação a esse aspecto áptico, sensorial, sinestésico do trabalho cênico que ele está propondo. Então, ele cuida para que a sacerdotisa incense o ambiente, depois que ela vá para a plateia, passando por trás, entrando na plateia novamente, e mantenha um certo aroma. Então, você está numa cena integralmente sensorial. Você tem estímulos visuais, estímulos sonoros e estímulos ápticos, no caso, olfativos. Só faltou ele oferecer alguma coisa para as pessoas comerem e mexer no lugar onde as pessoas estavam, propriamente dito. Quer dizer, mexer na própria materialidade do lugar. Isso é algo que ainda é difícil nesse ponto, e o que me faz sempre me entusiasmar muito com as experiências, eu estive falando na quarta-feira aqui, quando eu estava falando das artes ao vivo, o que me faz me entusiasmar muito pelas experiências do Zé Celso, do Oficina, é que essa dimensão integradora dos sentidos ali acontece de forma bem intensa. Então, repetindo, a improvisação do som começa no tempo que foi perceptível e o perfume, a sacerdotisa volta e espalha o perfume. O resto é improvisação pura. Então, ele joga para quem está fazendo. Bom, agora é com vocês, que deve sair entre as figuras geométricas o som e o perfume entrelaçado com a atmosfera do público que silenciosamente está assistindo. Ou seja, é sons, perfumes, cores. A floresta de signos lá do Baudelaire, sons, perfumes e cores, e o público que silenciosamente está assistindo. Então, ele dá uma indicação para o público também, vocês tratem de ficar quietos. Eu estou vendo aqui o Emanuel, que muito gentilmente veio me assistir, eu estou até... Agora fiquei preocupado, porque eu falei que na próxima live eu vou falar sobre Cage, e eu estou aqui diante de uma das pessoas que mais conhecem a obra do Cage, se não, talvez a que mais conheça a obra do Cage aqui, e que tem vários livros escritos sobre o assunto. Mas, enfim, obrigado pela presença, Emanuel. Última cena da peça. Quer dizer, é muito rápido. Tem uma manifestação, a manifestação é lá onde aparece a sacerdotisa, a ação propriamente dita e a última cena. A última cena, raios de luzes brancos, amarelos, azuis e vermelhos, quer dizer, um show de rock mesmo, vindos de todas as direções, penetra espaço com limites do teatro. O espaço com limites do teatro, mas sem limites entre palco e plateia, quer dizer, em todas as direções. Hoje, esse texto foi escrito em 1970, hoje é muito mais fácil você ter a chance de ter um tipo de equipamento de luz que possa fazer isso, porque isso se tornou, inclusive, uma prática até um pouco irritante dos shows. Hoje em dia não tem show que você não vá, que não tem aquela hora que fica aquelas luzes passando, inclusive na sua casa, você está na plateia assistindo, e fica aquelas coisas passando no seu rosto. Todo mundo já deve ter visto isso, já deve ter passado por essa experiência, nem sempre tão agradável assim. Mas isso era uma coisa sonhada. Tem aquela famosa frase lá do poeta menos, do Augusto, ainda nos anos 1950, em que ele fala, mas luminosos ou filme-letras, quem os tivera? E, efetivamente, ele foi profético, porque depois os luminosos e os filme-letras foram aparecendo, aparecendo, ele quase que fez uma prece, e a prece foi atendida, e as coisas foram surgindo hoje. E o Augusto se tornou um exímio usuário desses luminosos ou filme-letras através dos computadores. Então, essas práticas cênicas todas, na verdade, foram pensadas antes, foram desejadas, melhor dizendo antes, pelos movimentos artísticos, e se realizaram sob forma de procedimentos que depois se tornaram um pouco clichês, como é o caso dessas iluminações, desse tipo de iluminação. Perto do fim, perto do fim da peça, abaixa uma rede grande do teto do palco até o chão e separa, definitivamente, as eternidades e divindades das humanidades. Ou seja, ele já disse antes, as eternidades e as divindades, está dito lá, são eternidades, círculos e elipses, divindades, triângulos, de vários tamanhos, e humanidades, quadrados. Então, esses quadrados, retângulos e quadrados, retângulos e mistos, como hexágono, se não ver, são separados dos outros por uma rede. Não sei se ele pensou nessa história da rede, porque ainda havia, nessa época, os pescadores, as redes de pescadores aqui na Bahia, algo assim. Por descuido ou engano, ou melhor, por causalidade, um triângulo menor ficou com as humanidades. Olha aí, a casa do Flávio de Carvalho. Por descuido ou engano, ficou um triângulo menor com as humanidades, e estas procuram atrair os triângulos, e aí ele escreve, atrair hoje, e aí faz o formato do triângulo, e hoje faz o formato do círculo, e embora nada aconteça, há uma fusão, um jogo de luzes, sobre os quadrados. Essa fusão é muito interessante, porque você pode imaginar uma situação, por exemplo, em que os triângulos, pendurados por fios, talvez, e os círculos elípses, projetem uma sombra sobre os quadrados, no instante dessa separação por essa rede. A peça se finda com a promessa de que os três seriam um, num dia longínquo. Mas ele não faz nada cênicamente que demonstre essa promessa. Isso fica na cabeça dele, de quem estiver assistindo. A grande redução, duas pontes, gesto do som que reduz uma diversidade de sons em um único som. E isso é comprovável pelos instrumentos dos Metak, todos eles derivados de formas geométricas. Mas os triângulos e os círculos ficam em pé e os quadrados tombam. O cristal quebrou em pedaços. Então, você vai ter um trabalhão para conseguir um cristal, produção da peça, vai ter um trabalhão para conseguir um cristal que seja branco, não leitoso, que tenha formas geométricas diferentes para depois traçalhar o cristal. O cristal quebrou em pedaços. Os triângulos e ciclos ficam de pé. Imagino que, como são formas bidimensionais, elas ficam assim, em pé, enquanto que os quadrados tombam, caem deitados. Algo assim. E aí, bom, essa é a última cena. Encerra-se esse jogo de formas geométricas. E aí vem indicações para a improvisação do som. Ou seja, o texto ainda continua, por mais duas páginas, indicando detalhes. E aí que começam coisas muito interessantes. Diz ele, uma linha reta que possui vibração lenta dos graves torna-se em maior vibração, rotação, uma circunferência. Uma linha reta, quando vai rotacionando, vai se transformando numa circunferência. Então, vejam que ele já está falando de partitura aqui. partitura. Esta, por sua vez, em menor rotação, um ritmo. Um ritmo, porque essa linha em menor rotação pode fazer um ciclo e, portanto, produzir uma certa... aqui não dá porque o meu fio do fone de ouvido está todo entotado, mas pode fazer uma certa regularidade. Ela pode produzir uma certa... uma certa regularidade. E essa regularidade, esse bit, um e dois do ritmo. Quadruplicando esta linha, teremos o quadrado em forma de campo, ou seja, quatro oscilações déceimas. triplicando este quadrado cúbico, simbolizando o fundamento. Então, aí você teria no cubo todo as linhas vibrando em forma de campo. Triplicando este quadrado cúbico, perdão, simbolizando o fundamento, sendo este o significado do tempo contínuo. Essa é uma explicação, como eu disse para vocês, que tem que ver com aquelas histórias das teorias da quarta dimensão e da geometria nouclidiana. Esse negócio do cubo, na verdade, tem a ver com a história lá do tetraedro, que eu também trabalhei isso nesse livro. No último capítulo do livro, eu falo sobre a obra do Eulizitsky e aí eu uso um livro que foi muito importante para mim, eu tenho até ele aqui, mas eu não vou pegar agora, porque eu teria que procurar, gente, mas porque eu não quero mostrar, não. É da Linda Darling Paul Henderson. Linda Darling Paul Henderson. Esse livro é muito difícil de achar. A quarta dimensão é a geometria nouclidiana. Isso é um tema que é tratado por vários artistas. Essa mulher fez uma pesquisa especificamente nos movimentos de vanguarda do início do século entre os futuristas, os dadaístas, na Bauhaus, dos surrealistas, ela foi procurar isso. Na verdade, o que é essa história da quarta dimensão? Alguém, alguns autores, houve várias formulações, várias hipóteses sobre como poderia se representar essa quarta dimensão que seria o tempo que tem essa situação circular. Mas aí, como estava rolando essa história de círculo, triângulo, quadrado, como formas fundantes, se você optasse por uma, você ia botar azeitona na empada de uma visão de tempo. Então, se tentou uma representação geométrica do tempo que tinha que naturalmente relativizar também esse círculo, triângulo, quadrado, esse euclides. Tinha que relativizar isso e aí, a partir disso, surgiram várias propostas. Tem o, acho que é Beltrame, o nome dele, que sugeriu um círculo, um quadrado circular, enfim, tem várias propostas diferentes. E uma delas que vingou muito era justamente essa figura que era um quadrado, eu falei tetraed, mas não é, é um outro nome. É um quadrado que se transforma num cubo, é um hipercubo. E esse cubo, se você deslocar uma cópia dele para a direita, para cima, para cima, perdão, para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo, você vai ter um cubo de N dimensões, quer dizer, o cubo naturalmente é transparente, então, quando você movimenta, você estaria vendo justamente as várias formas de manifestação do cubo no tempo, quer dizer, para você fluir esse hipercubo, o gesto de fluir esse hipercubo, de ensaiar a compreensão dele, daria para você a sensação da quarta dimensão, quer dizer, você perceberia algo que não é perceptível nas dimensões convencionais que o cubo encarna, o comprimento, a largura e a profundidade, você teria, na verdade, esses três movimentos em um quarto movimento e esse quarto movimento é justamente o movimento da quarta dimensão. Então, tudo isso que ele está falando aqui, esse movimento do quadruplicando essa linha, teremos o quadrado em forma de campo, triplicando esse quadrado cúbico, simbolizando o fundamento, sendo este o significado do tempo contínuo, é esse negócio da quarta dimensão. O campo dividido em dois é composto de dois triângulos mostrando geometricamente a sua causa. Dois triângulos formam um campo. Este, em rotação alta, torna-se um círculo no espaço limite. É, novamente, essa mesma coisa. No espaço sem limite, que é o espaço da quarta dimensão, uma elipse, o universo é finito, mas sem limites. Entre parênteses, Einstein. Aliás, essa ideia da quarta dimensão é devedora, além da Darlene Paul Henderson que explica isso com detalhes, ela vem justamente das ideias do Einstein. O paradoxo do espaço-tempo e tudo mais. Então, o que o Smetak aqui está referindo é todo um conjunto que, muito embora matematicamente depois tenha sido totalmente contestado pela física, teórica, pela matemática e tal, ele permaneceu sendo um domínio interessante para o criador, para o artista. Ou seja, os artistas é que fizeram melhor o uso dessas teorias que depois foram contestadas em relação à quarta dimensão, porque, inclusive, também a física hoje trabalha com o universo de N dimensões, então, não se justifica mais esse tipo de formulação, mas ela foi muito estimulante para muitos artistas. Então, quando eu falo disso no meu livro, eu, na verdade, capturo um pouco esse estímulo. Como o Elliot Sica era muito fã de Mondrian, eu, na verdade, identifico no Elliot Sica um uso também semelhante a isso, porque, como a gente sabe, os parangolés são formas regulares que, transformadas em figuras de pano, tornam-se regulares e vestidas, elas criam esse movimento. Então, aí eu desenvolvi uma teoria louca lá que relaciona isso com essas ideias da quarta dimensão. Isso, repito, não é uma coisa em comum, não era em comum na época de formação do Smetak, isso estava presente no ambiente cultural da época, se falava isso, se ventilava isso o tempo todo e isso ele traz consigo. E eu fico novamente imaginando Smetak na Bahia vendo essas coisas que são parte do universo ou do imaginário dos artistas europeus nessa época se realizando à volta dele, um universo intensamente temporal, porque o universo musical e, portanto, e de movimento de corpos o tempo todo intensamente temporal. Ainda tem um capítulo, ele ainda não terminou, a peça, enquanto a ação já terminou, mas aí ele vai colocando umas coisas, orientação, para você não fazer a peça de qualquer maneira. Essa peça começa no momento em que os senhores tomam esse papel nas mãos. Então, a peça começou quando eu comecei a primeira parte da live aqui. detalhes são imprevisíveis, a peça se desenvolve por impulsos próprios e de natureza abstrata, em realidade, o concretismo absoluto. Ele repete aquela história. Técnica das figuras geométricas, provavelmente chapas de isopor. Aí ele se preocupa como que vamos fazer isso. Então, ele sugere um material que estava muito à disposição na época, porque ele sempre se preocupa com isso, como é que a gente vai realizar isso para não deixar ficar só na ideia. chapas de isopor em quantidades como os recursos permitam. As chapas de isopor são coladas nos portadores, ou seja, as pessoas que vão carregar essa chapa. Isso é um procedimento de tudo por tudo muito semelhante, mas só que usando materiais. O isopor quebraria, seria uma porcaria, não ia dar certo. Essa ideia dele não é boa, mas, de qualquer maneira, havia isso também nos teatros de formas geométricas da Bauhaus, que as pessoas seguravam as formas atrás delas. Há muita gente que discutiu a anulação do corpo humano em função de uma forma geométrica que você segura ali a baixadinha atrás dela. Isso tem no Balênio ao Concreto também, que são formas que são empurradas por atores, entre as, por bailarinos que empurram. Tem um negócio, inclusive, em relação ao Balênio ao Concreto que é engraçado, porque tem muita gente que diz assim, muita gente que é bailarino e diz assim, pô, eu vou ficar ali no palco e, em vez de fazer o que eu sei fazer, eu vou ficar empurrando. Não considera que isso seria a dança. Bom, as chapas de isopor são coladas dos portadores, esses são todos vestidos de branco de malha. Então, daí a malha branca que eu falei lá, talvez, na hipótese do José de Abreu, foi levada para ser o figurino de Gilberto Gil nos Doces Barba. o número de homens e mulheres deve ser igual para dar equilíbrio ao ritual. Devem os portadores das figuras geométricas emitir sons, eles também são instrumentos vivos e não devem se limitar só a movimentos. Isso é uma instrução perigosa, porque, às vezes, a pessoa se entusiasme e começa a fazer uns ruídos chatos. Devem eles bem calcular as direções por onde passam por causa das projeções. Claro, tendo luz, tendo coisas, a chance da pessoa não enxergar, tropeçar, bater uns nos outros, não é pequena. Devem eles bem calcular, então, as direções e devem usar também a posição do perfil em que a projeção é mínima. Então, na verdade, você ficaria assim de lado e a coisa seria instalada na sua lateral para poder ter um mínimo, porque quando as luzes batessem em você, se você se movimentasse um pouco, estava lá a sombra do seu corpo com a sua irregularidade corporal aparecendo. Devem usar também a posição de perfil e, nesses momentos, a estética dos corpos é de grande importância. A estética é de grande importância porque, se for muito gordo, como é que vai fazer isso? Quer dizer, tem um negócio aqui que é danado. Bom, enfim, sempre evitar a conglomeração. O autor da coletânea optou por manter os termos, parece que Esmetac inventava muitas palavras. Então, tem essa palavra aqui, conglomeração, mas que é aglomeração, tanto de sons quanto de grupos para guardar a absoluta transparência. Isso é uma coisa muito interessante, porque o princípio, tem uma ética de você fazer qualquer forma de improviso, que é você respeitar e ouvir e perceber o outro, coisa que comumente a gente não faz. Então, as ocasiões, eu sei porque já participei de muitos improvisos de música, as ocasiões em que isso acontece, muito frequentemente há um fenômeno que a gente observa, que é as pessoas perderem o rumo e começarem a querer todas soar ao mesmo tempo. Na verdade, o segredo é você saber soar no momento em que existe uma chance para isso. Ou seja, evitar que você produza uma situação de irritação ou de agitação o tempo todo. sempre evitar aglomeração tanto de sons quanto de grupos. Um em reflexo do movimento geométrico e das sombras refletindo no som. O segundo do som em relação às figuras. Ele deve e pode ser o responsável da continuação da peça. Com isso, ele quer dizer que o som é meio condutor. Os instrumentos são a própria composição. Isso é muito interessante, porque ele diz assim, não vai ter uma composição, são os instrumentos que são a composição. Quando eles soarem, eles já estão compondo. Neles se limita a ideia. Eles substituem então a partitura. Olha que coisa genial. Os instrumentos é que substituem a partitura. Não há partitura, há os instrumentos. Procura-se conseguir com as vibrações iniciais, a inalação dos perfumes, alecrim. Agora ele lembra de falar, quais são os perfumes? Então vamos lá. Alecrim, incenso, alfazema, resinas, etc. com a higiene mental. Ora, é claro que a sala vai ficar com som, com aroma de candomblé. Isso é uma das coisas geniais que acontecem aí. Uma das canções, o pessoal aqui da Bahia sabe disso, que a gente canta no desfile dos filhos de Gandhi, é uma canção que eu adoro, que diz assim, alfazema traz, traz, cheiro de paz. Alfazema traz, traz, cheiro de paz. Alfazema traz, cheiro de paz. Olha, isso está sacado aqui nos metáculos. Por que ele colocou o alfazema aqui? Para ter um cheiro de paz. Ou seja, são perfumes, o alecrim, que alegra, o incenso, alfazema, as resinas, são coisas que o pau santo e tal, produzem esse efeito, já conhecido, como diz o Oswaldo de Andrade, se a gente já tinha a psicanálise e já tínhamos tudo isso, e o comunismo e tudo mais, a gente já tinha o conhecimento da arte sinestésica. É isso que o Oswaldo de Andrade quer dizer quando ele diz que essas coisas já estavam aqui. O tal do primitivismo, não é primitivismo, na verdade, é que a gente já conhecia essas coisas que as vanguardas europeias estavam buscando e que o Esbetac, ao chegar aqui, encontra e diz, bom, tem que ter isso, fundamentalmente. Sem dúvida, a responsabilidade é de todos, é uma obra coletiva. O único estado de consciência se faz necessário, ou seja, é responsabilidade de todos que estejam enranados nessa consciência coletiva. Isso não quer dizer que todos pensam a mesma coisa, mas os diversos aspectos de uma coisa ou não coisa. Vale assim, no início da peça, para todos que se faça uma concepção sobre um ponto abstrato, a contemplação sobre esse ser que foi criado e depois a identificação deste ser com a própria pessoa. Seria esse que improvisa, que se move, que escuta. Então, quem for segurar o círculo, quem for segurar o triângulo, os triângulos e tal, tem que se concentrar nessa forma. Tem que se triangulizar, se circularizar, se quadradificar. essa meditação que ele está falando. Como dizer essas coisas ao público? Ele ainda se preocupa com isso. Isso tudo é orientação da peça. De que se trata, afinal, a quadratura do círculo? Vamos explicar o título da peça. Da integral manifestação do Espírito na matéria, da integral manifestação do Espírito na matéria. Então, não é Espírito separado de matéria, é o Espírito manifestando-se na matéria. prevista alguns milênios atrás, justificando esta época que é o surto da pesquisa e da ciência efetuada na matéria, considerada uma energia condensada, sendo a sua desintegração maléfica, fragmentar a matéria, torna-se, na mão do homem, igual ao seu estado intelectual, um divisor poderoso. Sobrepõe-se logo o lado oposto da união e a negação dos opostos, como eu tinha acabado de falar aqui. uma nova possibilidade de criação. Na improvisação podem acontecer essas coisas, pode acontecer inclusive essa representação dessa fragmentação e a reunião novamente. Porque se nada existe antecipadamente, olha aí, se nada existe antecipadamente, nada poderá ser destruído, só pode ser criada alguma coisa. e de um certo modo ele está dizendo assim, esse ato de criação já vem de alguma outra coisa anterior. O homem por excelência é em primeiro um criador e em segundo um destruidor. Opa, se a gente sabe disso, a gente está vivendo exatamente isso. Tem a face do destruidor, aquela música que eu adoro dos titãs que fala justamente sobre isso, a face do destruidor, a face do criador e a face do destruidor. Ele passa do estado infantil do destruidor para o criador conscientizando os valores. Atenção, galera, o espaço da infantilidade é que é o espaço da destruição. Tem gente que fica adulta e continua sendo criança no mau sentido, só quer quebrar as coisas. Aquela história do brinquedo que você recebe cinco minutos depois já está quebrado. A vontade científica, segundo ele, é uma vontade antiga, portanto, esse desejo de querer saber como funciona e quebrar as coisas em pedacinhos. Lembrando o verbo crínei em grego que é separar para compreender. A improvisação é tudo isso e mais um pouco. É a constante criação, um contínuo de vida, mas nunca acabar e anulação do tempo. Porque o tempo tem que fluir continuamente, então ele não pode terminar. Os encerramentos são ritualizados porque o tempo flui, ele é uma continuidade. Então, se você encerra, você ritualiza esse encerramento para dizer, olha, eu sei que o tempo continua, mas eu estou só separando essa parcela aqui e avisando disso. Se eu não respeitar isso, se eu não fizer esse fechamento, isso é uma coisa que eu aprendi com o Cohen e aprendi com a Naira Cioti que falava sobre isso. O Cohen não gostava dessas coisas que iam indefinidamente. Ele sempre tinha um ritual de fechamento das coisas. E eu, por muito tempo, relutei em relação a isso. Hoje eu acho importante isso. se você tem uma coisa que começa, uma coisa que acaba. As coisas que ficam derivando continuamente, isso não é o funcionamento do tempo. O tempo, de fato, é contínuo, é uma seta, como falou o Stifranjie Godd, ele continua ao infinito, mas a gente é que estabelece essas descontinuidades. E como a gente estabelece isso, e isso quebra com o fluxo do tempo, a gente precisa marcar isso. A gente não pode ir indefinidamente. Eu já estou indo indefinidamente aqui, já estou passando quatro minutos do tempo. Deixa eu, então, só fechar esse tópico para a gente ir para o intervalo. Então, improvisação não quer dizer fazer... Ah, sim! É constante criação, contínua de vida, ou nunca acabar e anulação do tempo, uma manifestação do não-tempo no eterno presente. Então, você suspende esse eterno presente contínuo e faz essa manifestação. E aí vem uma advertência muito boa. E, sobretudo, improvisação não quer dizer fazer qualquer coisa, mas sim uma determinada coisa. Porque fazer qualquer coisa é justamente essa coisa infantil. Essas coisas, entretanto, só mais uma observação infantil, mas não no mau sentido, porque nas crianças é absolutamente necessário esse contínuo. É um aprendizado delas, elas estão aprendendo. Então, elas têm que experimentar esse tempo, fluxo, fluido e contínuo. Essas coisas, entre aspas, entretanto, estão determinadas dentro das figuras geométricas. Ao nosso ver, o livre-arbítrio e o determinismo são unidos, tanto como também são unidos espírito e matéria. Então, ele aqui trabalha com a mesma lógica do Keits. Não é que, se é aleatório, então você podia deixar acontecer qualquer coisa. Não, tem uma instrução para você suspender o tempo em determinado momento. Então, você segue uma instrução e é o seu arbítrio com o limite dessa instrução. é uma relação dialética entre constrição e ampliação dos movimentos. As eternidades, aí vem letra maiúscula, que são as elipses e os ciclos, só podem se valorizar no triângulo e no quadrado. Elas precisam dessas outras dimensões que são a dimensão do divino e do humano. Se este último, mas só se esse último agir sobre o padrão do determinismo, dando livre expansão ao livre-arbítrio. Então, é função do humano fazer isso. E aí, tem uma observação aqui do organizador que o trecho que vem em seguida foi adicionado posteriormente em outro datiloscrito da peça, em outro documento datilografado. Ele ainda escreveu assim, em um determinado lugar, a ser ainda convencionado, terá o diálogo entre uma estrela de cinco e uma de seis pontos, atingindo o máximo conflito causal da peça, que é o colóquio amoroso, o colóquio amoroso de cinco e de seis pontos. Olha que coisa genial. Bom, vai ter um último tópico aqui, que é o tópico da purificação mental, que aí ele vai propor um lugar onde pode acontecer essa peça. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. e aí e aí Obrigado.